Fala, envendedores! Beleza? Jogo Mitsuda. O que eu vendo? O que eu faço para poder trabalhar com marketing digital? Essa é uma das principais perguntas que as pessoas vêm falar comigo. Então, nesse vídeo, eu vim falar para você como é trabalhar como afiliado e o que ele faz. Mas antes, eu quero deixar para você um recadinho. Fala, envendedor! Beleza? Se você busca conhecimento a trabalhar com marketing de afiliados, ou até mesmo se você já trabalha e não tem resultados, e você queira ter resultados constantes, eu fiz uma videoaula passo a passo de como você pode ter resultados como esse que eu vou mostrar na tela do meu computador. Viu só que legal? Então, se você queira também ter resultados como esse, então é só você clicar só no link aqui na descrição para você ter acesso gratuitamente dessa videoaula passo a passo. Então, um bom proveito! Bom, deixando então aqui um recadinho para vocês, eu vou falar para vocês então o que seria um afiliado, o que ele trabalha, o que ele faz. Um afiliado, ele ganha dinheiro com comissões. Ou seja, ele trabalha ganhando comissões, vendendo produtos de terceiros. Ou seja, ele se afilia a um produto de terceiro, ele promove esse produto, e se ele vender com o link dele, ele ganha comissão com isso. Mas daí você pode perguntar, tá, mas qual o tipo de produto que ele vende? Ele vende infoprodutos, ou produtos digitais. Os produtos digitais são conhecimentos transformados em produtos. Ou seja, é uma pessoa que ela teve um conhecimento, e ela transformou esse conhecimento em produto. Se você, por exemplo, você gosta de fazer brigadeiros, você pode transformar esse seu conhecimento em ajudar as pessoas a fazer brigadeiros em casa. Então é esse tipo de conhecimento que você transforma em produto. Mas daí você pergunta, qual seria a vantagem de estar trabalhando como afiliado? Trabalhar como afiliado, a grande vantagem é que você não precisa ter o investimento inicial, que a maioria das coisas, quando você trabalha em algum negócio, você tem que ter um investimento inicial. O marketing de afiliados não precisa de um investimento inicial. Claro que futuramente você vai investir no seu negócio, se você queira levar o seu negócio a sério. Só que inicialmente, você pode começar do zero mesmo, sem nenhum investimento. Apenas você pode fazer o cadastro nas plataformas Hotmart, Monetize e Eduz, e assim você pode estar se afiliando a produtos que você queira falar, você escolhe um nicho que você queira trabalhar. O que seria o nicho? O nicho é você escolher o mercado, para você estar atuando. Digamos aqui, eu atuo no mercado de finanças, que é ganhar dinheiro online. Outros querem atuar em dietas, academia, emagrecimento. Então você se afilia a um nicho, um mercado no caso, e assim você se afilia nos produtos e acaba vendendo, promovendo eles no Facebook, no WhatsApp, no blog, em canal no YouTube. Você pode utilizar essas plataformas também, que futuramente eu vou falar para vocês aqui. Mas daí como é que ele ganha dinheiro com isso? Ele acaba promovendo produtos, que é no caso, ele acaba vendendo esse produto com o link dele de afiliado, que é um link único, um único código que é somente dele, a pessoa comprar o curso, o treinamento, ou algum outro infoproduto. Essa comissão, ela gera de 40% a 60%, mais ou menos, depende do produto. Então se você se afiliar a um produto, você pode observar que vai ter um valor X de comissão, uma porcentagem na verdade. Você vai ver que é de 40%, alguns dão de 50% a 60%. Uma grande parte dos produtos estão abertos para afiliação. Então é só você se afiliar ao produto e começar a promover de uma maneira correta, trabalhando com marketing de afiliados. Mas então, como trabalhar de uma maneira correta com marketing de afiliados? Você pode trabalhar com diversas formas. Uma delas é trabalhar com blog. Você pode escrever artigos no seu blog, colocando seu link de afiliado nas palavras-chave. Por exemplo, você escreve sobre brigadeiro. Depois você escreve um artigo, como ela fazer um brigadeiro, coloca lá xicas de, sei lá, de farinha ou de chocolate, uma colher de manteiga, algo do tipo. E depois você coloca, se você queira saber mais como fazer brigadeiros gostosos, aí você coloca o link de afiliado naquela frase. E a pessoa, ao querer trabalhar também com brigadeiros, ela vai clicar naquele link, que é o seu link de afiliado que você recebeu com o seu código único. E a pessoa vai clicar, vai comprar aquele curso ou e-book, e assim você vai ganhar uma comissão sobre isso. e é assim que você ganha comissões através de blogs. Uma outra forma também de você estar ganhando dinheiro é o Instagram. Não sei se você tem um Instagram, mas existe a possibilidade de você colocar um site que é clicável, que a pessoa consegue clicar lá, e assim você pode colocar um link de afiliado, de uma forma camuflada, ou até mesmo outro tipo de site, sendo o seu blog, sendo o seu canal no YouTube, que vai ensinar a pessoa a alguma coisa, vai trazer conhecimento para ela, e ela vai sentir vontade de comprar esse treinamento, esse curso ou esse e-book. A outra forma também é você trabalhar com o Facebook. O Facebook atualmente está bem rígido em questão de afiliados, porém, tem como você também trabalhar com o Facebook. Você pode iniciar falando com as pessoas que você tem em contato, as pessoas diretas, as pessoas que estão como amizade com você lá no Facebook. Você conhece, por exemplo, uma pessoa que queira, digamos, trabalhar como fotógrafo, ou ela gosta de fotografia. e você pode se afiliar em algum curso, alguma coisa de fotografia, e falar com ela o seguinte, falar, eu vi que você gosta de fotografia, e eu vi um negócio muito legal, toma aqui para você, aí você manda o link de afiliado para ela no chat, alguma coisa do tipo. Claro que você vai criar um relacionamento com ela, você vai conversar com ela que ela gosta de coisas de fotografia, aí você vai oferecer depois o link de afiliado, e quem sabe ela compre com você também. Então, é dessa forma que você pode estar vendendo também com o Facebook. Uma outra forma também de você estar vendendo com o Facebook, você também entrar em grupos. Claro que, atualmente, o grupo de ganhar dinheiro online está muito defasado, muitas pessoas acabam fazendo spam lá dentro, mas você tem como ganhar em outros nichos, igual eu falei para vocês, de fotografia. Existem diversos grupos de fotografia, existe um tal de newborn, existe fotografia de empresas que querem tirar fotos de produto, modelos também. então você pode se afiliar a produtos referente a tipo de nichos, e assim você pode entrar nesses grupos, se relacionar com as pessoas que estão lá dentro, e assim você pode trocar link de afiliado, você manda para ela o seu link de afiliado, e ela pode acabar se interessando por esse produto e comprando, e assim você ganha comissão com isso. E uma outra plataforma também que você pode estar ganhando dinheiro como afiliado, é você trabalhar com canais do YouTube. Você pode criar parcerias, falando com pessoas que são expert em certo nicho, ou você também pode estar criando um canal no YouTube, fazendo uma estratégia de palavras-chaves, você pode criar um vídeo animado, ou até mesmo trabalhar como autoridade, como estou falando aqui para vocês, e assim você colocar o seu link de afiliado na descrição do vídeo, fazendo uma CTA, falando para ela clicar no link abaixo, CTA significa que você tem que chamar ela a ação, ou seja, você vai falar para ela clicar no link abaixo, e assim ela vai clicar no seu link de afiliado, e se ela gostar de você e do seu conteúdo, tenha certeza que ela vai comprar com o seu link de afiliado. Você também pode trabalhar de uma forma oculta, você não precisa aparecer na frente às câmeras, você pode colocar apenas sua voz, fazer uma animação, ou até mesmo você pode fazer slides para ela, e apenas falando lá no fundo com a sua voz, ou você pode contratar também uma pessoa, um locutor para você, para falar alguma coisa que você queira fazer um vídeo no YouTube, você cria um canal, e se ela gostar e confiar em você, tenha certeza que ela vai comprar com o seu link de afiliado. Então é isso aí, espero que tenha ajudado você, parece um trabalho um pouco complexo, mas é muito simples você ganhar dinheiro como um afiliado, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo, espero também que você comece a trabalhar ainda hoje. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo para ajudar a comunidade do YouTube, e também, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nele, porque aqui você vai aprender sobre empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Espero que eu tenha ajudado você, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau.